Eu estou respondendo aos e-mails das pessoas sérias, que acharam que eu estava tomando uma posição subserviente em relação ao presidente. Estão ouvindo agora eu dizer que o presidente é servil, o presidente é frágil, que o presidente se agacha diante dos militares. E eu respeito os militares e os quero bem armados, bem reciclados, bem pagos, mas não os quero determinando o rumo da política brasileira. Esse é um fato. Então, volto a dizer, estou respondendo aos e-mails das pessoas sérias, não dos petistas profissionais, que ficam pagos na máquina para ficar mandando cartinha para jornal. Eu até prefiro eles mandando cartinha para jornal, pelo menos não estão roubando. Eu prefiro isso, até prefiro isso. Mas a gente conhece de longe, quando vem babando, quando vem com ódio, a gente conhece de longe quando é aquela coisa industriada. Você dá uma entrevista, aí tem aquelas cartas desqualificantes, desqualificadoras, enfim, que a maioria dos jornais nem dá bola para publicar, porque já os conhece também. E quando quer publicar é porque quer, de alguma forma, toca fogo no paiol. Mas a gente já conhece essa gente. Estou me referindo às outras, às normais, às pessoas adequadas, aquelas que pertencem à sociedade brasileira, que têm o direito de expender suas opiniões e de anorme nos criticar. Se me criticaram por ter tentado livrar a face do presidente Lula, estavam erradas. Se acharem que eu tenho que achar que o militar da ativa deve se pronunciar sobre questões políticas, e isso mereça, por parte de mim, receber críticas via e-mails, pode entupir de e-mails minhas caixas, porque eu não abro mão. Tive um pai caçado, lutei contra todos, fui pancado na rua, passei por prisão. Eu não aceito pronunciamento militar político. Ponto final. Não aceito. E lamento que haja um governo frágil, fraco, tíbio, de um presidente que fica no palanque, parece o Gugu Liberato no palanque o tempo inteiro, animador de auditório, e não é capaz de impor disciplina e hierarquia nesse país. E tomou uma atitude errada, equivocada, festiva, no episódio de Raposa, Terra do Sol, trazendo graves consequências sociais e grave fricção, inclusive militar, naquela região.